A minha banda Desgraceira Fazendo tudo de carro Vendendo todo dia Sem nenhum dinheiro na carteira Chegando em casa acabou a magia E os cinco minutos de falar Aí veio a deprê De ter que viver Convivia antes da turnê Minhas contínuas Vingos na highway Os enquadros de polícia Uau!